O Amor O Amor é uma música cantada por você Que chegou de mansinho E me conquistou Com esse seu jeitinho Me mostrou que é o amor Faz um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Deus prometeu Quero te dizer Não vivo sem você Quero te amar Puxo que tu estás Quando o lugar está dentro de mim Você vai se ver E verás Que o meu coração Eu pertenço a você Basta um sorriso teu Pra te fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Deus prometeu Te amarei Por toda a vida É impossível te esquecer Foi Deus quem deu Esse amor Esse amor tão lindo Que uniu Eu e você Eu e você Eu e você Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei pra sempre E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Deus prometeu Feliz